Queridos, apertem o cinto, porque a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é algo surpreendente e muito revelador. Então, a dica aqui é receba com todo o seu amor. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E o que você vai assistir neste momento são mensagens e canalizações que vêm de encontro com alguns dos manuscritos maias. E para iniciarmos, essa primeira mensagem foi canalizada por Daniel Scraton. E ele nos diz o seguinte Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano e temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Nós temos uma visão do futuro para a humanidade que mantemos em nossa consciência e convidamos você a essa visão, enviando-lhe a vibração dela. É nosso desejo que toda a humanidade mude sua consciência da maneira mais pacífica, agradável e alegre que se possa imaginar. Sabemos que esta linha do tempo existe para todos vocês e é nossa missão fazer com que muitos de vocês possam experimentá-la, tanto no estado de vigília quanto no sono, para que possamos manter a vibração dentro de você e tornarem-se um dos membros da sociedade que está buscando o melhor cenário possível. Você é capaz de levar a nossa visão como um coletivo para a mudança da humanidade e melhorá-la. Vocês são poderosos o suficiente para fazer exatamente isso. E essa também é uma visão que temos para todos vocês. Sabemos do que você é capaz, mas a maioria de vocês não encontrou confiança para criar a realidade que deseja. E, portanto, ajudamos vocês a encontrar essa confiança. E queremos que todos vocês se reconheçam como seres criadores, belos e magistrais. Muitos de vocês tomaram conhecimento de previsões sobre o seu turno ou o evento, como às vezes é chamado. E essas previsões sobre o caos, destruição, cataclismos e morte, E, embora essas linhas de tempo certamente existam, você não precisa se alinhar com nada que não queira experimentar. Você tem a liberdade dentro da quarta dimensão para criar as experiências que deseja ter e depois manifestar essas experiências. Quando você se conscientizar da visão de sentimentos não tão bons de alguém para a visão da humanidade, lembre-se disso. Lembre-se de que a sua exposição e a sua previsão é a sua criação. Mas também saiba que você não tem a obrigação de viver o que alguém está convidando. Temos certeza de que você desfrutará da visão que temos da conclusão da mudança para a humanidade. E é por isso que convidamos você a isso. Mas você sempre terá o livre-arbítrio. Você sempre poderá escolher o que deseja experimentar. E, por favor, saiba que nenhuma das previsões das quais você se conscientiza são imutáveis. O futuro é tudo sobre probabilidades. E vocês, como os despertos no coletivo humano, podem e escolherão entre essas probabilidades. E, como dissemos, você provavelmente criará alguns novos, melhores ainda do que imaginamos. Nós somos o Conselho Arcturiano. E gostamos de nos conectar com você. E, para finalizar o vídeo de hoje, eu compartilho com você um recado muito importante do Marcel sobre as câmaras arcturianas. Gratidão! Olá, meus irmãos! Tudo bem? Meu nome é Marcel. Venho aqui falar com o pessoal de Porto Alegre. Nós vamos começar com o processo da instalação das câmaras arcturianas físicas. Nossa irmã, que está organizando o processo, chama-se Patrícia. Aos irmãos que gostariam de auxiliar na administração e na instalação, basta entrar em contrato com ela. O WhatsApp dela é 519-98-58-6565. Para maiores informações, basta entrar em contato com o Facebook do Projeto Patriarca ou www.projetopatriarca.com.br. Lá tem todas as informações. Sejam todos bem-vindos, onde o nosso trabalho é de amor. Gratidão a todos! Se você quiser aproveitar ao máximo, eleve o seu objetivo e não subestime o seu próprio poder. Respire fundo, conecte com o seu coração, medite e seguimos em frente, com paz e muito amor no coração. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe e se você quiser saber mais informações sobre a Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que aparece agora ou na descrição do vídeo. Desejamos muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Bençãos para a sua vida e de seus amados. Desejamos muito amor, muita paz e muita luz para a sua vida e de seus amados.